Pode voltar para casa. Tchau. Podemos? Podemos. Vamos. Começando em 3, 2, 5. Olá, seja muito bem-vindo ao Gabaritando Atualidades de Fevereiro de 2024. Eu sou Rebeca Guimarães e estas são as principais notícias do mês. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito à vontade, estejam todos muito à vontade para participar desse nosso encontro, um momento em que a gente compila, a gente reúne as principais notícias do Brasil e do mundo e eu conto com a sua participação para que a gente possa dinamizar esse momento para que possamos trocar informações e estarmos muito bem atualizados. Vamos à nossa primeira informação, que é uma informação ligada aos Holtis ou Holtis. Depende aí de como você queira pronunciar. O que nós sabemos é que os Holtis, eles representam uma determinada parcela, uma minoria da população do Iêmen, que é um país muito pobre, localizado no Oriente Médio. O Iêmen que está muito próximo da Arábia Saudita, o Iêmen que está muito próximo de Oman. Então, quero que você saiba que o Mar Vermelho, lembra de Moisés, que abriu o Mar Vermelho? Então, nós temos o Mar Vermelho sendo aterrorizado pela atuação desse grupo terrorista ienita. E agora eu trago algumas informações, vamos colocar na tela. Marinha alemã impede ataque de drones dos rebeldes Holtis. A fragata alemã realizou a primeira ação militar no Mar Vermelho, como parte da missão da União Europeia que visa proteger rotas comerciais. Ali no Mar Vermelho é uma das mais importantes rotas comerciais. Então, quero destacar aqui para você que esses rebeldes do Iêmen prometem também aumentar as agressões na região, inclusive com armas subaquáticas. Navio com 16 mil animais foi abandonado na costa da Austrália. Após as ameaças feitas pelo grupo Holtis de ataque ao navio. Eram cerca de 14 mil ovelhas e 2 mil bovinos que estavam à deriva, com temperaturas locais próximas a 40 graus Celsius. A embarcação saiu no início de janeiro da Austrália rumo a Israel, mas teve que voltar após tensão no Mar Vermelho. E também sinalizo que nem o Brasil está livre desses ataques. Os Holtis dispararam contra um navio comercial que transportava milho do Brasil para o Irã. A informação foi trazida pelos Estados Unidos, pelo Comando Central e pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. A embarcação era grega, o navio era grego, tinha sido então alugado para que a gente pudesse fazer o transporte desse milho para o Irã. Então você nota que a situação no Mar Vermelho continua tensa. A atuação do grupo terrorista Holtis está cada vez mais agressiva. Agora vamos para uma outra notícia. Vamos continuar no Oriente Médio. Vamos falar sobre Israel, porque foi uma das mais importantes notícias do mês, inclusive. Foi o pronunciamento do presidente Lula. O presidente Lula esteve no Egito e na Etiópia. E lá na Etiópia o presidente Lula acabou fazendo uma afirmação que gerou uma certa instabilidade diplomática. Então vamos falar de Israel? Vamos colocar aqui na tela para que a gente possa acompanhar a notícia. Israel diz que centenas de aeronaves estão prontas para atacar o Líbano em caso de guerra. A Força Aérea Israelense disse que ataques massivos atingiram centenas de locais simultaneamente, inclusive no interior do país. Tudo isso, por que Israel diz que as suas aeronaves estão prontas para atacar o Líbano? Porque um míssil antitanque matou dois israelenses perto da fronteira com o Líbano. Então, Israel já disse que não tem interesse em atacar o Líbano. Quem é o Líbano? O Líbano, nesse caso, é o Hezbollah. No sul do Líbano, ali próximo a Israel, na fronteira do Líbano com Israel, nós temos uma das mais poderosas células do grupo terrorista Hezbollah. Grupo Hezbollah que também é um dos mais importantes partidos políticos. O Hezbollah é um partido político libanês. E Israel já falou para o governo do Líbano para segurar o Hezbollah. Israel já disse para o governo do Líbano, controla o Hezbollah, senão ficará inevitável, senão vai ficar praticamente impossível que não haja um conflito entre nós. Então, o Hezbollah é poderoso, o Hezbollah é muito mais poderoso do que o Hamas, ele não conta apenas com foguetes, ele conta com mísseis. E dois soldados israelenses foram mortos, né? Dois soldados não, dois israelenses, me perdoe, foram mortos na fronteira, ali na fronteira com o Líbano, e Israel diz que vai responder. Então, a tensão não está apenas na faixa de Gaza. Nós também temos uma tensão voltada para o Líbano. Joga na tela a nossa próxima reportagem. Israelenses criticam. O povo de Israel critica a forma como o governo vem lidando com a crise de reféns. A população israelense pede novas eleições e agora as ações de apoiadores e até dos familiares de pessoas raptadas pelo Hamas miram o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Há muitas críticas sobre Benjamin Netanyahu. Nós temos aí uma situação complicada no Estado de Israel. O primeiro-ministro do país já não andava bem. O primeiro-ministro de Israel já estava sofrendo inúmeras críticas antes mesmo dos ataques impetrados pelo Hamas, dia 7 de outubro do ano passado ao Estado de Israel. O primeiro-ministro de Israel estava propondo uma reforma do judiciário. O primeiro-ministro de Israel queria reduzir o poder dos ministros da Suprema Corte do país. Ele já enfrentava uma série de críticas, ele já enfrentava uma série de protestos e agora esses protestos voltam com força e até os familiares de pessoas raptadas pelo Hamas estão aumentando as críticas, eles estão aí falando um pouco mais alto e exigindo eleições que o parlamento de Israel escolha um novo primeiro-ministro. Então só para deixar claro que Benjamin Netanyahu de certa forma gostou, pode não parecer, mas o que tudo indica é que ele gostou da fala do presidente Lula, era um capital político, era algo que faltava quando o presidente Lula na Etiópia, ele critica as atuações do Estado de Israel, do Exército de Israel na faixa de Gaza e compara esta postura genocida de Israel ao extermínio cometido pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial contra os judeus. Vamos dizer assim que o primeiro-ministro de Israel acaba se apropriando desse evento para tentar estabilizar a sua pessoa, para tentar ganhar um certo capital político, para dizer para a população que ele não vai deixar barato. Inclusive, Rodrigo, não sei se você sabe, olha só que notícia curiosa, o primeiro-ministro de Israel chamou o embaixador brasileiro lá em Tel Aviv, ele não fala hebraico. O nosso embaixador está lá em Israel há apenas seis meses e só fala inglês. E pela primeira vez levaram um embaixador de um país para o Museu do Holocausto, para ele ver as fotos dos judeus mortos, né? E falaram em hebraico e ele não entendeu nenhuma palavra. Então você nota aí que a situação diplomática foi extremamente embaraçosa. O nosso embaixador, inclusive, foi chamado ao Brasil, o presidente Lula e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, eles acabaram chamando o embaixador para Brasília e havia ali, dizendo ao governo, uma certa possibilidade de até expulsar o embaixador de Israel aqui do Brasil. Lembrando que o embaixador de Israel no Brasil tem uma ligação de intimidade com os bolsonaristas, lembrando que há também esta situação embaraçosa aqui no Brasil. Então, é importante que nós estejamos atentos a esses episódios, a esses detalhes das notícias, para que a gente possa entender também como é que determinados representantes, como é que determinados chefes de Estado acabam também se apropriando de determinadas situações para poder obter vantagem. Então, importantíssimo a gente assinalar essa informação, essa notícia que foi a mais, vamos colocar que foi a mais importante notícia do mês de fevereiro. E o presidente Lula depois acabou voltando atrás, dizendo que não falou a palavra holocausto, mas não nem precisou falar a palavra holocausto. E vamos também destacar que o Estado de Israel foi enfático ao declarar o presidente Lula como persona non grata, ok? Então, tá. A própria professora tenta lacrar. Não, querido, quem está tentando lacrar é você com o seu comentário, né? Todo mundo sabe o que é genocídio. Se Francisco não sabe o que é genocídio, tem que procurar no dicionário, né? O que é genocídio, o que é etnocídio. Então, nós temos aqui no Gran Liberdade, inclusive, para falarmos se você... Não sei se você, de repente, né? Qual o tipo de relação. Você sabe, Rodrigo, que aqui no Brasil os evangélicos têm uma ligação muito grande com o Estado de Israel, né? Então, há uma defesa. Às vezes, não acompanham nem notícia, né? Já querem proferir ali um posicionamento sem acompanhar notícia. Preste atenção nas notícias. Saiba olhar os dois lados. A grande crítica que se faz ao presidente Lula é que não se compara nada ao holocausto. Nada. Ok? Vamos procurar aqui, né? O significado, ele pediu pra nós procurarmos aqui o significado. Já começou. Nossa aula é assim, né? Genocídio. Significado. Extermínio deliberado. Extermínio deliberado. Hoje, Rodrigo, o Estado de Israel estava distribuindo comida para os palestinos e, do nada, os soldados israelenses se sentiram ameaçados e começaram a matar dezenas de palestinos. Extermínio, genocídio, é destruição de um povo ou de uma população. É um extermínio deliberado de uma comunidade, de um grupo étnico, né? E é difícil a gente não classificar o que está acontecendo ali na faixa de Gaza. O próprio povo de Israel está pedindo para Benjamin Netanyahu parar. Pare! Essa sua postura não está levando a nada. Hoje completa 30 mil pessoas mortas. Se isso não for um genocídio, é complicado a gente classificar de alguma outra forma. É claro que o presidente Lula tinha que criticar tanto Israel como também tinha que criticar o Hamas. O Hamas pediu ao Catar para mediar junto ao Estado de Israel um cessar-fogo. Israel disse não. Então, saiba, os dois lados estão obtendo vantagem com a guerra. É no mesmo caso da Ucrânia e da Rússia. Então, quero que você perceba, Israel está faturando alto o Estado de Israel com esse conflito. Então, é só não ver quem não quer. A gente tem que acompanhar as notícias e saber que uma guerra só acontece. A Claudinha ali, perfeito, assino embaixo. Os dois lados estão errados. Os dois lados estão errados. E se o presidente Lula quer opinar sobre o assunto, ele tem que condenar os dois lados na mesma medida e intensidade. Então, é só isso. Mas fiquem à vontade. O espaço é nosso. O espaço é nosso para a gente criticar, para a gente fazer qualquer tipo de crítica construtiva, elogiar. A gente também tem muitos elogios aqui. mas o fato é que tem gente que, mesmo sabendo que existem coisas erradas ali no grupo dele, ele passa pano, está tudo certo, né? Os dois lados estão errados. Não defenda Israel e não defenda o Hamas. Fica feio, ok? Fica feio. Demonstra ignorância, inclusive. Vamos para a próxima notícia. A Rússia, olha a cara de pau do Putin. Olha a cara de pau do Putin. A Rússia pediu uma reunião de urgência no Conselho de Segurança da ONU para discutir os ataques dos Estados Unidos contra o Iraque e a Síria. Gente, só para que você entenda, só para que você entenda, o Irã do Ayatollah, né? A gente sempre canta a musiquinha do Ayatollah. Tem sempre um Ayatollah para atolar, alá! Então, o Ayatollah, lá do Irã, matou dois norte-americanos na Jordânia. Lá na Jordânia, nós temos bases dos Estados Unidos e o Irã atacou uma base norte-americana no Irã, no Irã não, na Jordânia, e matou dois norte-americanos. Os Estados Unidos revidaram. Os Estados Unidos atacaram bases do Irã também na Síria e no Iraque. E a Rússia disse que era um absurdo. A Rússia, ela então provocou, ela chamou uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU para discutir por que os Estados Unidos estavam atacando bases iranianas dentro da Síria e também dentro do Iraque. Joga na tela o Hezbollah, o Hezbollah, grupo paramilitar do libanês, apoiado pelo Irã, ele afirmou, então, o Hezbollah, grupo paramilitar libanês, apoiado pelo Irã, afirmou em um comunicado que a flagrante agressão americana contra o Irã e a Síria contribui para desestabilizar a região do Oriente Médio e demonstrou um desrespeito pelas leis humanitárias e internacionais. Eu lhe pergunto, quem é a Rússia e quem é o Hezbollah para falar de desrespeito de leis humanitárias e internacionais? Então, você vê que ambos os lados têm a cara lavada, né? Ele exerta dizendo assim, ó, os Estados Unidos, né, que gostam de se meter onde não é chamado, viu, né, viu no que dá? Agora, a Síria, perdão, Irã e Rússia, Irã e Rússia, né, Hezbollah, falar de direitos humanitários, de leis internacionais, é como nós estamos aqui criticando. O mundo está de pernas para o ar. Os dois lados estão errados. Existe um forte lobby das armas. Perceba que essas guerras geram muito dinheiro, ok? Gera muito dinheiro. Como Sara disse ao sujo falando do mal lavado, ora, quem tem moral hoje para falar de direitos humanos? Quem tem moral hoje para falar de leis internacionais que estão sendo desrespeitadas? Olhe para si, né, olhe o que cada um dos dois lados, o Ocidente e o Oriente, vêm perpetrando? Ora, então Romário dizendo ali, né, muito óleo de peroba. É isso aí. Vamos para a nossa próxima notícia. O Hamas deu uma resposta positiva à proposta de nova trégua, diz o premier do Catar, o Catar que é o país mais ligado ao Hamas. O Catar é que vem fazendo as mediações para a libertação dos reféns, né, junto ao Hamas. E Hamas deu resposta positiva. O Hamas aceita a proposta de nova trégua, diz o premier do Catar, mas Estados Unidos também disseram ter recebido resposta do grupo terrorista sobre texto de nova trégua entre Israel e Hamas na faixa de Gaza. Israel disse, não tem trégua, teve uma em novembro, não terá outra. Israel também tem a proposta, não sei se você sabe, Rodrigo, que o Hamas é cheio de túneis, né, ali embaixo na faixa de Gaza. Você tem vários túneis, Israel disse que vai tacar água. Só que ainda não fez, não tacou água, porque tem reféns. E aí eles podem matar, não apenas os terroristas, mas também os próprios reféns. Então, a gente tem que ficar atento a essas estratagemas do Estado de Israel. A gente sabe também, né, do que que o grupo terrorista Hamas, e não é terrorista para a ONU, né, não é terrorista para a Noruega, o grupo Hamas não é terrorista para o Brasil, né, então a gente também tem que deixar claro aí que nem todo mundo classifica o Hamas como um grupo terrorista, né, então o terrorismo aqui, eu tô falando sobre o que a gente assiste. Lembrando que os Estados Unidos, União Europeia, Japão, Austrália, Reino Unido, considera o Hamas terrorista e uma outra parte do mundo não o considera. Então, só para dizer, beijo para o Rafa, né, Lovinho, tá assistindo. Então, na primeira trégua, joga aí na tela, houve uma primeira trégua em novembro. Israel se comprometeu a interromper os bombardeios na faixa de Gaza, em troca da libertação de parte dos reféns sequestrados pelo Hamas nos ataques do grupo terrorista, né, ao sul de Israel, dia 7 de outubro. Pelo acordo, Tel Aviv também libertou prisioneiros palestinos na Cisjordânia. Vamos para outra notícia. Israel diz ter encontrado um novo túnel de 10 quilômetros que liga o norte ao sul da faixa de Gaza. O Estado de Israel, o exército israelense, divulgou uma série de imagens editadas mostrando que disseram o que disseram ser o interior de um túnel de 10 quilômetros que passa por baixo de um hospital, que passa por baixo de uma universidade na faixa de Gaza. Essa rede de túneis ligaria o norte ao sul do território palestino e uma grande parte foi destruída pelos militares. Esse é Antony Blinken. Esse é o secretário de Estado do governo Joe Biden. Blinken diz que a expansão dos assentamentos de Israel na Cisjordânia fere lei internacional. Então, nós temos a faixa de Gaza de um lado e temos a Cisjordânia de outro. Israel, o primeiro ministro Benjamin Netanyahu, ele disse que vai construir assentamentos. Ele já afirmou que vai construir casas e levar judeus para irem morar na Cisjordânia. Os Estados Unidos disseram que não concordam. Antony Blinken, em nome do governo Baden, já disse não, não construa porque isso viola leis internacionais. Então, só para a gente colocar novamente aqui, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, declarou que qualquer expansão de assentamentos israelenses na Cisjordânia seria inconsistente com o direito internacional. indo contra a posição do governo Trump. Na época, o presidente Trump apoiava, segundo Trump, vai lá, Benjamin Netanyahu, construa vários assentamentos na área palestina. Segundo Baden, esse não é o caminho e consiste numa provocação, consiste numa atitude que pode desestabilizar ainda mais as relações entre o Estado de Israel e as áreas palestinas. Entenda a provocações dos dois lados. Entenda que para o governo de Benjamin Netanyahu é muito mais interessante a figura do Trump do que a figura do Joe Baden. agora vamos mudar de assunto, vamos sair um pouco do Oriente Médio, vamos então apaziguar os nossos ânimos, vamos agora falar sobre o acordo da União Europeia com o Mercosul. A França de Emmanuel Macron é contra o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Já a Alemanha e a Espanha dizem que são favoráveis. Os ruralistas franceses já disseram para o Macron detenha esse acordo. Esse acordo com o Bloco Econômico Sul-Americano Mercosul não pode sair porque ameaça os interesses dos ruralistas franceses. Segundo os ruralistas franceses eles não vão conseguir competir com mercadorias brasileiras mais baratas e também mercadorias que violam questões ambientais. Então, segundo os agricultores franceses eles seguem regras rígidas eles pagam altos impostos eles respeitam regras ambientais enquanto os produtores brasileiros não respeitam regras ambientais pagam impostos mais baratos e essa é a visão deles. Tem gente que diz que não é bem assim não que lá na França também eles recebem muito subsídio e que a gente também não pode colocar dessa forma como os franceses estão apresentando a situação. O fato é que muitos ruralistas franceses indignados tomaram estradas tomaram ruas e também fizeram protestos e manifestações por todo o país. Então, bota aí na tela Espanha e Alemanha desafiam a França e defendem acordo comercial da União Europeia com o Mercosul Pedro Sánchez o primeiro ministro espanhol solicitou por escrito que a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen que ela acelere não apenas os acordos com o Mercosul mas também com o México e com o Chile. A Alemanha também é favorável a Alemanha também defende o estreitamento de relações com o Mercosul. Aqui está então a reportagem da França dos produtores rurais franceses tentando aumentar a pressão para reduzir impostos e para aumentar a sua margem de lucro sem acordo com o governo francês os agricultores avançaram ainda mais o comboio em direção a Paris as autoridades registraram pelo menos 10 bloqueios ao redor da capital e mais de 100 bloqueios diferentes de diferentes rodovias pelo país essas manifestações também também se estendem a Bélgica Irã dizendo a França é nossa vizinha claro a França faz fronteira com o Brasil mas é claro é a Guiana francesa Guiana francesa que é um território ultramarítimo Guiana francesa que usa o euro Guiana francesa onde quem nasce ali é francês Guiana francesa que é um estado francês muito bem lembrado aí Irã vamos agora para a nossa próxima notícia essa notícia que eu acho que você não está sabendo essa notícia eu achei louquíssima né vamos colocar aqui abandonados pelo seu país os peruanos de uma cidade isolada procuram o menor município do Acre como refúgio esses peruanos o Rodrigo esses peruanos disseram que não querem mais ser peruanos eles estão pedindo para o Brasil para agora eles serem brasileiros eles estão dizendo que o governo do Peru não cuida deles e que eles adorariam se tornar do Brasil e estão pedindo então para o Brasil conversar com o governo do Peru para que eles deixem de ser peruanos e passem a ser brasileiros que louco o Lucas está indignado ali diretor querendo o link do material ele diz que não pode viver sem o material ora ó drama é de quem vive na província de Purus Purus é o nome de um rio maravilhoso como é que é aquela música é tisururuku de galacaju cutia comadre gosta de piraru cu de galacaju barata cascuda cuca de viúva negra caranguejeira saúva coruja rastro de jararucu jarará coral piranha calunga de água de banda retraio cara tá aí traíra de dente de dá de cada dentada que dá casco do cara purujuruá, mordida no maracujá, de cobra criada no mar então, Purus Purus é o nome de um rio lá na região amazônica então, é um drama de quem vive na província de Purus foi mostrado pela TV peruana a total falta de assistência levou a população a pedir apoio a Santa Rosa do Purus que fica no Acre então, eles estão pedindo deixe-me pesquisar inclusive aqui ao vivo para que a gente possa deixa eu colocar aqui peruanos peruanos pedem para ser brasileiros a situação está crítica lá no Peru deixa eu ver se sai não, brasileiros também não, essa notícia pescadores artesanais pedem apoio após impacto do El Ninho né, então deixa eu colocar aqui Purus para ver se sai alguma reportagem situação lá está calamitosa estrada que cortará terras protegidas no Peru afetará comunidades indígenas enfim né, poucos poucos veículos de comunicação estão dando aí ênfase a essa situação brasileiros comportamento brasileiros que moram no Peru pedem ajuda não é isso né, então não está saindo aqui não estou fazendo a pesquisa correta mas a população lá da província de Purus está indignada com o governo peruano vamos para a nossa próxima notícia a Ucrânia pediu para que o tribunal de Haia reconheça que a Rússia é um estado terrorista e o tribunal de Haia recusou disse não não faremos o reconhecimento se eu não me engano hoje o Putin fez um anúncio né, de que o Ocidente está provocando a Rússia e que não demora muito para a Rússia utilizar armas nucleares então vamos lá Putin Putin armas nucleares deixa eu ver aqui Putin ameaça notícia de oito horas Putin ameaça usar armas nucleares capazes de destruir a civilização então o presidente Putin disse que nada vai vai impedi-lo né de colocar a Rússia no seu devido lugar de mostrar ao Ocidente quem é a Rússia nem que pra isso ele tenha que fazer uso de armas nucleares então né tá aqui Putin alerta o Ocidente tá pensando o que né diz a Rússia risco de guerra nuclear e destruição da civilização o Putin é muito doido né o Putin diz que não não tem medo não e que encara de frente bom o fato é que o último que morreu né foi o Alexei Navalny a gente também trouxe essa notícia aqui do Alexei Navalny ele que tava preso numa num presídio localizado no Polo Norte ele tava preso no Ártico não sei se eu te contei Rodrigo nesse presídio você acorda seis horas da manhã e não pode mais deitar o dia inteiro você fica em pé e a luz nunca se apaga a luz da cela fica acesa a todo momento você nunca sabe se é noite se é dia e deu seis horas você toca uma sirene você tem que levantar então o Alexei Navalny tava nesse presídio você vê que ele já não tava muito bem e dizem os russos que ele foi dar né uma vamos dizer assim fazer ali o banho de sol dele e que ele teria passado mal que né tentaram reanimá-lo mas enfim não deram conta Alexei Navalny faleceu alguém duvida alguém alguém tem dúvida sobre quem matou Alexei Navalny eu não tenho alguém tem dúvida sobre quem matou Prigodin eu não tenho e claro que o mundo inteiro apontou o dedo pro presidente Putin o mundo inteiro sabe né que aqueles que ousam desafiar o presidente russo acabam falecendo ou em queda de avião ou sendo envenenados ou caindo do 12º andar enfim o Putin não perdoa é o maior mafioso da terra vamos inclusive né vamos inclusive aqui Eliezer dizendo que nada Mandela aguentou 27 anos preso né é mas não mexe com Putin não uma coisa é o Putin né outra coisa é outra coisa enfim então o tribunal de Haia recusou o pedido da Ucrânia não vamos classificar o estado russo como um estado terrorista senão daqui a pouco também né todo mundo vai querer entrar aí contra outro estado né se for brincar hoje quase todos os estados são terroristas se você for realmente atuar a averiguar a atuação né das grandes potências você vai ver aí que muitas são terroristas de um lado e do outro então como a gente já tinha citado os Estados Unidos retaliaram em retaliação os Estados Unidos atacaram postos da guarda revolucionária do Irã na Síria e no Iraque e quem ficou nervoso foi a Rússia a Rússia pediu aquela reunião de emergência no conselho de segurança joga o Baden aqui no enterro dos dois norte-americanos que foram mortos numa base militar norte-americana na Jordânia vamos agora para uma outra notícia né o que o Francisco falou ali teve um presidente aí que disse que era errado acusar o Putin né e que deveria esperar a perícia se pronunciar deve ter sido o presidente Lula né que é amigo do Putin presidente Lula que é amigo do Ayatollah presidente Lula que é amigo né do Maduro em Venezuela né então é cada um escolhe né com quem se relaciona agora que fica feio para o Brasil fica né então deve ter sido o presidente Lula né e ele que agora arca inclusive com as consequências sobre as amizades dele né sobre os países com os quais ele anda diz a constituição brasileira que o Brasil tem que ser neutro que o Brasil é contra qualquer guerra o Brasil é contra qualquer guerra nós somos um país da diplomacia nós somos um país do diálogo né isso que a gente tem que defender né e não se posicionar a favor de um contra outro então se tiver que criticar que se critique ambos os lados né Mark Zuckerberg representante também do TikTok do Snap e também do X e do Discord né esse Discord aí envolvido inclusive com coisa barra pesada até suicídio eles pediram desculpas Mark Zuckerberg pediu desculpas a todas as famílias que de certa forma tiveram algum parente ou que se suicidou ou que foi vítima de abuso de pedofilia então o Congresso norte-americano vamos colocar aqui na tela o pedido de desculpas de Mark Zuckerberg a famílias de crianças prejudicadas por redes sociais o CEO da Meta Mark Zuckerberg pediu desculpas todas as famílias que disseram que seus filhos foram prejudicados pelas redes sociais durante uma audiência no Senado dos Estados Unidos não apenas eles mas também diretores do TikTok do Snap do X e do Discord foram interrogados durante quase quatro horas pelos senadores de ambos os partidos os parlamentares querem saber o que as empresas estão fazendo para proteger as crianças nas suas plataformas na internet vamos ser sinceros nada nada ai credo caiu alguma coisa aqui enfim o negócio é o seguinte é o que a gente percebe né é que se não tiver um trabalho conjunto da família da escola do Estado da iniciativa privada não tem como proteger nossas crianças né então não tem como proteger as nossas crianças é que Francisco só respondendo aqui ao Francisco a gente o meu maior prazer você não sabe a aula de hoje de manhã que eu dei né tava de manhã dentro de sala de aula e eu tinha dois alunos cada um de um lado e foi um debate louco cada um é disso que eu gosto mas é sempre de maneira respeitosa e achei tão bonito você não tem ido embora você continuar você interagir comigo beijo pra você Francisco nome lindo inclusive o seu né maravilhoso e olha por falar em rede social nós estamos preocupados com inteligência artificial né eu vi eu vi um vídeo do Bolsonaro e do Lula cantando evidências os dois juntos você falava que era real ah você não sabe o que que a inteligência deixa eu ver se eu acho aqui Lula Lula e Bolsonaro juntos cantando evidências puxa aí Rodrigo e nessa loucura de dizer que não te quero ah e tá aqui né Lula e Bolsonaro em evidências então diz que é verdade então ah você tá doido né hoje a inteligência artificial ela é capaz de enganar os mais espertos e a união europeia a união europeia ela ela estabelece precedente pioneiro só um minutinho que alguém falou ali uma coisa muito interessante foi Daiane Daiane falando tratando aqui falando em crianças você vai comentar algo sobre o Marajó vou não ia não mas eu vou é a a região norte do Brasil ela tá abandonada desde sempre desde sempre única atenção que a gente deu foi quando tinha a época da borracha do ouro branco o norte tá abandonado e o que que você tem ali você tem crianças sendo traficadas o Rodrigo você não lembra de um deputado aqui do Distrito Federal cadeirante chamado Benício Tavares que a gente pegou ele no flagra mantendo tráfico sexual de crianças lá na Amazônia ele ele comprava crianças ele alugava crianças pra práticas né de abuso sexual e a gente só pegou ele no flagra porque o navio o navio não o barco onde ele mantinha esses abusos o barco afundou e ele cadeirante ele cadeirante ficou aterrorizado tem quantos anos que esse cadeirante deputado distrital aqui cometeu a gente eu acho que a gente tinha menos de 20 anos sei lá quando o cara fez um negócio desse né isso aí tem anos a gente sabe dos abusos sexuais o prefeito de Coari cara vagabundo sem o prefeito de Coari era o chefe da máfia do tráfico de criança presidente Lula inclusive na época lá do lado dele inaugurando Coari prefeito pedofilia Adail foi condenado em novembro de 2014 ele era acusado de favorecer a prostituição além de improbidade administrativa a ação de pedofilia foi resultado de uma denúncia feita pelo ministério público e nosso professor de direito eleitoral aqui o nosso Wesley como é que é o nome do Wesley é o Wesley ah ele é promotor lá no Amazonas ele anda de de lancha ali nos rios ele é muito doido aparece na Record e ele bota quente pô como é que eu esqueci o nome do Wesley alguém me diz aí o nome do Wesley maravilhoso condenado por pedofilia ex-prefeito de Coari é acusado de ameaçar testemunhas o próprio prefeito um vagabundo inescrupuloso que mantinha todo o tráfico de crianças o prefeito o que que você quer né isso aí é o Brasil Wesley Machado obrigada Wesley Machado maravilhoso tem que andar com cinco seguranças né os os traficantes de cocaína pedófilo tudo indo atrás dele ele tá lá ele podia ter voltado dado o aloquino grã ficado aqui em Brasília dez pro Wesley Machado que homem que homem que postura um cara evangélico um cara que tem os valores dele dez pro Wesley adoro ele né que cara maravilhoso Josine dizendo a Damares teve coragem só que ninguém acreditou na Damares que a Damares também não tem moral aí quando ela fala todo mundo ri então se ela fosse mais séria se ela não ficasse menino veste azul menina veste rosa olha eu de azul aqui cara quem vai dar moral pra ela por isso que tem que ter retidão você tem que ter postura pra que quando você falha as pessoas acreditem se não fica como ela ficou não tem moral então concorda Damares já tinha denunciado há muito tempo isso aí Josines né isso aí as queimadas de Roraima cada vez pior e logo Roraima que é um estado como Amapá onde isso aí é o Elinho né a gente tem o Elinho que vem trazendo uma seca a gente também teve chuva no Acre né Acre Acre Enchente deixa eu ver aqui notícias família de jogador é atingida por enchente histórica no Acre e Ipiranga e cria uma vaquinha não aqui é outro aqui é outro então casa é arrastada por correnteza durante enchente no Acre corpo de pai e filha que morreram afogados após canoa afundar isso aqui é outro também enchente no Acre o Rio Acre tem cheia histórica né e tá o estado do Acre tá enfrentando enchentes históricas históricas e aí eu conclamo novamente Ramondino né fisiculturista pra levantar essa causa aí da gente ajudar o estado do Acre então a Gilma querida maravilhosa beijo pra cabedelo Gilma região metropolitana ali da nossa belíssima João Pessoa Gilminha dizendo ali ó amo o professor Wesley Machado que homem que postura que atuação maravilhoso vamos então agora União Europeia estabelece precedente pioneiro União Europeia é vanguardista ao aprovar regras pra inteligência artificial em decisão unânime todos os 27 estados membros do bloco aprovaram o primeiro conjunto de regulamentações do mundo do mundo focadas na segurança e nos direitos fundamentais no uso da inteligência artificial o Supremo Supremo não Tribunal Superior Eleitoral me perdoe o Tribunal Superior Eleitoral também aprovou regras sobre o uso de inteligência artificial pras eleições de 2020 desculpa pra 2024 as eleições desse ano olha sinceramente não tô querendo ter uma postura aqui ditatorial não você né me me dá um desconto mas a gente não podia aprovar o uso de inteligência artificial nas eleições não usou tem que ter a candidatura impugnada não temos condições de monitorar o uso de inteligência artificial hoje aqui no Brasil tá nós não temos esse tipo de mecanismo não estamos preparados para monitorar o uso de inteligência artificial e isso é gravíssimo pode afetar diretamente a democracia o resultado o resultado de eleições nós não estamos preparados para fake news imagine você o uso de inteligência artificial então parabéns ao bloco econômico da União Europeia que deu um passo importante se tornando modelo para outras partes do mundo ao regulamentar ao colocar na mesa e discutir o uso de inteligência artificial já porque a gente está falando de eleições vamos falar do Bukele si papá Bukele El Salvador papá ele que primeiro prende depois pergunta ele ó Rodrigo não tem presidente da república que tenha mais seguidores no tiktok do que o Bukele Bukele é sucesso o presidente Lula deve ficar até meio enciumado porque o presidente Lula é o segundo que mais tem seguidores no tiktok ele só perde para o Bukele e ó quem também está usando agora o tiktok todo mundo riu da cara dele foi o Baden o Baden abriu uma conta no tiktok todo mundo pô o cara está com com um início aí de demência pessoal criticando o presidente Baden por alguns lapsos dele dizendo aí que ele poderia estar com início de demência mas o fato é que o Bukele papá El Salvador muitas muitas quadrilhas muitas gangues né e o Bukele já disse vou colocar todo mundo na cadeia e se gritar comigo eu deixo todo mundo da cadeia sem comida tá então vem pra cima de mim se eu não mato todo mundo na cadeia o Bukele é muito doido o Bukele deve ter quantos anos uns trinta e oito né Bukele comida na cadeia deixa eu ver se eu acho essa cadeira não cadeia Bukele ameaçou deixar membro de gangue preso sem comida se a violência não baixar no país então vamos ver se os assaltos a criminalidade não vai baixar eu mato um por um dentro da cadeia deixo todo mundo sem comida pessoal tá dizendo o que que o Bukele não respeita os direitos humanos né então coloque aqui na tela o Bukele Bukele declara vitória com folga então ele acaba de ser reeleito presidente de El Salvador segundo ele ele teve mais de 85% dos votos né e quase nenhuma oposição no congresso porque ele vai iniciar o seu novo mandato agora dia 1º de junho o país realizou eleições sobre um estado de emergência imposto pelo próprio presidente pra tentar reprimir as gangues criminosas o modelo resultou em prisões mais de 200 mortes em presídios desde 2022 e claro que ele atrai críticas principalmente de instituições ligadas aos direitos humanos ele é Bukele deixe-me ver aqui Tik Tik Tok não não quero o Tik Tok dele não deixa eu ver aqui maior pra ver se sai alguma coisa o presidente Naíbe Bukele construiu o maior presídio tá quer presídio não quer quer ser de gangue te meto na cadeia vou construir presídio Bukele presidente dele Salvador se tornou o maior líder o mais popular líder da América o povo o povo pira o povo pira no Bukele Bukele diz ter sido reeleito em Salvador com recorde histórico o presidente Linha Dura que virou um dos líderes mais populares do mundo nas redes sociais o mais seguido no Tik Tok então esse é o Naíbe Bukele muito doido gente aquela aquela Sara aquela gangue como é que é o nome? gangue Mara não é Mara 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 Salvatrucha de onde eles são? não sei eles são deixa eu ver aqui Mara eles são eles salvadoreños essa máfia aterroriza os Estados Unidos Mara Salvatrucha o NS13 é uma das gangues mais perigosas dos Estados Unidos todos tatuados a cara inteira tatuada muitos membros do MS Mara Salvatrucha a 13 foram deportados para El Salvador então ele já encarou aí tráfico de droga comendo solto cocaína dentro de El Salvador e o Bukele encarando o Bukele é muito doido e por falar em justiça a Brenda dizendo eu já gostei desse Bukele não conhecia não né Maria do Carmo dizendo ali vivo Bukele né então o pessoal aí já abrindo os olhos para o Bukele vamos aqui para o juiz brasileiro que gracinha parabéns ao juiz brasileiro que tomou posse na corte interamericana de direitos humanos o juiz brasileiro Rodrigo Mudrovitsky ele tomou posse como vice-presidente da corte interamericana de direitos humanos em San José capital da Costa Rica ele foi indicado pelo presidente Bolsonaro teve seu nome aceito e vai estar ali até dezembro de 2025 ele é advogado formado pela UNB ele é especialista em direito constitucional do doutor em direito de estado pela universidade de São Paulo e ele então é o mais jovem juiz da instituição é o Rodrigo Mudrovitsky parabéns ao brasileiro orgulho do Brasil é isso aí Josínez né o Bukele fazendo a limpa né e ele não tem medo não ele encara e o que foi que ele comentou sobre o presidente Lula alguém tinha falado alguma coisa deixe-me colocar aqui Bukele Bukele Lula então já falei com Lula sobre violência sobre gangue narcotráfico mas ele não mencionou nada então Lula jamais me mencionou o tema segurança quando estive com ele então você vê aí que houve uma crítica né daqui a pouco nós vamos falar da saidinha hein Rodrigo será que bandido pode sair no Natal dia das mães dia dos pais né o congresso está discutindo aí né se pode ou não pode sair vamos falar del Chile Chile né viva el Chaco ou el Chapo não entendi Irã el Chaco mi amigo viva el Chaco Chaco o Chapo de Chapalo Chapolin né enfim joga aí na tela número de mortes por incêndios florestais do Chile chega a 99 o país registra uma série de incêndios principalmente em Valparaíso e Marga Marga então a ministra disse que depois do terremoto de 2010 esses incêndios florestais representam a pior situação de emergência vitimada né trazendo aí vítimas no Chile então situação muito complicada no Chile aproveito pra dizer que Sebastián Pinheira um dos homens mais ricos do Chile foi presidente do Chile durante dois mandatos morreu numa queda num acidente de helicóptero um dos homens mais ricos do Chile aos 74 anos Sebastián Pinheira foi presidente do Chile e morre depois de um acidente de helicóptero então Sebastián Pinheira ó Janet Janet Yellen dá parabéns ao Fernando Haddad pela reforma tributária ela é secretária do Tesouro americano ela é uma das mulheres mais respeitadas do mundo sabe tudo de economia e ao lado da Marina Silva ela então elogiou o ministro Fernando Haddad dizendo que a reforma a reforma tributária é histórica para o Brasil vamos também destacar um módulo uma sonda lunar fez pouso e os Estados Unidos voltam à Lua após mais de 50 anos claro que a Lua é apenas uma escala para chegar em Marte vamos também ficar atentos à missão Artemis que pretende levar o primeiro negro astronauta negro e a primeira mulher astronauta a fazer um giro na órbita lunar vamos falar da Argentina contas azuis na Argentina mais aumento da pobreza o economista libertário Milley prometeu cortar gastos já conseguiu um excedente em um país habituado a déficit mas o custo social o preço que a população argentina está pagando é absurdo a pobreza está aumentando na Argentina e o governo comemora um superávit aí um corte de gastos a Argentina enfrenta também greve uma nova greve geral na Argentina vai paralisar o país por 24 horas paralisação no sistema ferroviário sistema de cargas sistema de saúde e de educação nos próximos dias para exigir recomposição salarial para exigir também que o governo foque na questão social Milley também visitou Israel esteve em Jerusalém esteve no muro das lamentações e diz que vai transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém dizendo então acenando para Israel que tem essa pretensão de fazer assim como os Estados Unidos fizeram no governo Trump e depois ele foi visitar o Papa Francisco e também a primeira ministra da Itália Giorgia Meloni notícia também importante a Hungria a Hungria acaba de ser aceita na OTAN e isso enfureceu o Putin o Putin disse que a expansão da OTAN agora com a entrada da Suécia a Hungria eu falei que a Hungria entrou na OTAN desculpa gente a Suécia entrou na OTAN e faltava apenas a aprovação da Hungria todos os 31 membros da OTAN tinham que aprovar a entrada da Suécia e agora a Suécia entra na OTAN a Suécia que está ali de cara com a Rússia ela e a Finlândia então o presidente Putin ficou indignado diz que é uma provocação do Ocidente e que se for o caso ele fará uso de armas nucleares onde nós vamos acabar com toda a civilização de novo ela Janet Yellen secretária do Tesouro promete apoiar a agenda brasileira no G20 nós tivemos agora no Rio o Rio Antony Blinken Sergei o Sérgio o Sergei Lavrov também o secretário de relações exteriores do Putin os embaixadores da Índia da Indonésia nós tivemos agora no Rio de Janeiro uma das mais importantes reuniões ministeriais do G20 o Brasil está se preparando para em novembro sediar o encontro do G20 pela primeira vez e nós estamos tendo então uma rodada de negociações de assuntos que estão sendo previamente discutidos o Brasil escolheu por exemplo a questão da fome o Brasil voltou ao mapa da fome tem criança que até agora não comeu nada e o que o Shirley disse ali não entendo porque tem que falar que é negro que é azul que é verde né gente todos somos iguais é lá nos Estados Unidos um movimento Black Lives Matter né os norte-americanos são muito fortes a Copos Clã essa questão da 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 separação alguns estados né a perseguição a negros eu concordo com você né mulher homem negro amarelo vermelho branco é mas principalmente vindo dos Estados Unidos essa é uma luta muito como se diz isso aí é muito presente né então quando a NASA diz é o primeiro astronauta negro é para que crianças negras vejam aquele astronauta negro e digam eu também posso né eu também quero ser assim então é uma questão mais assim para a gente é é pô né todo mundo é capaz como é que aqui no GRAM todo mundo pode todo mundo pode né então o Eliezer dizendo né o contexto da matéria mas vamos lá Artemis quase igual o teu nome Artemio né o Artemio com a gente aí também Artemis é o feminino né de Artemio então a Janet Jelen dizendo que vai apoiar o Haddad parabenizou o ministro e o Elon Musk dizendo aí que fez o primeiro implante de chip cerebral e que agora o cara tá conseguindo com o chipzinho dele só com o pensamento movimentar o mouse essa ideia do brasileiro Miguel Nicoletes respeita a história do Brasil do professor Miguel Nicoletes o Elon Musk foi pegando todo mundo que trabalhava com o professor Miguel e foi montando a equipe dele se liga cara só que você tem dinheiro eu sou sua fã viu eu tenho muita coisa aí que eu admiro em você agora aqui ele fez o primeiro implante respeita o professor Miguel ora funeral do Navalny hoje o corpo do Navalny foi entregue a família o Putin disse se abrir o enterro eu vou lá pego o corpo e vocês vão ver vocês nunca mais vão ver o Navalny segundo o Putin o corpo só vai ser entregue se o velório for apenas para a família tá só se for apenas para a família então Navalny que a gente tinha dito o maior opositor do presidente Putin né e acabou sendo acabou morrendo né não se sabe aí qual foi o motivo da morte dele mas o fato é que o corpo dele foi entregue mas apenas para o sepultamento junto à família vamos para as notícias do Brasil a partir de agora presidente Lula revogou trechos da MP e mantém desoneração dos 17 setores então a gente sabe que o Haddad o Haddad disse para o presidente Lula não dá para dar desoneração para 17 setores eles têm que voltar a pagar o imposto em cima da folha folha de pagamento e não em cima do faturamento e o congresso falou não vai voltar o congresso o Haddad encarou o presidente Lula e disse né que não havia condição de voltar atrás que isso causaria insegurança jurídica e que havia sido uma vitória né do congresso e o Haddad falando para o presidente Lula a gente precisa desse dinheiro né a gente não pode fechar no vermelho então o presidente Lula acabou flexibilizando diz que vai apresentar uma um projeto de lei né para que o congresso debata novamente então vitória do congresso congresso hein Rodrigo não sei se você sabe dessa que os deputados estão querendo acabar com a imunidade parlamentar você fala como o deputado acabar com a imunidade eles estão com medo de caírem na mão do Alexandre de Moraes então sem a imunidade eles iriam lá para a primeira instância né então teriam mais tempo eles estão com medo do Supremo então tem muito muito deputado né defendendo o fim da imunidade parlamentar mas vamos voltar aqui acompanhado de ministros o presidente Lula viajou para Guiana presidente presidente Lula está na Guiana né ele está ali para uma reunião com o Caricom os países da comunidade caribenha e a ministra Simone Tebet também está lá acompanhando o presidente Lula nós temos um projeto para transformar o porto de Santana ali no Amapá no porto das Guianas fazer dele um hub né fazer dele um hub fazer dele ali um porto voltado para receber mercadorias do mundo todos principalmente da Europa presidente Lula não falou sobre a Venezuela não criticou né não criticou nada sobre a Venezuela falou apenas que a gente tem que lutar pela paz né que a gente não pode ficar fomentando conflito enfim nós temos também a vacina do Butantan não sei se você soube Rodrigo que os pais não levaram as crianças para vacinar da dengue né pessoal não está muito confiando aí na vacina da dengue e no caso algumas secretárias alguns secretários de saúde estão agora aumentando a idade já que os pais não estão levando as criancinhas de 4 a 14 anos para vacinar contra a dengue vamos então ofertar para os adolescentes de 16 a 18 anos porque está sobrando aqui vacina então a vacina da dengue chegou ela é a Kedenga né do laboratório Takeda lá do Japão cadê o Tamaoc né Tamaoc lá do Japão veio a vacina da dengue ela é de duas doses o Butantan fez uma de uma dose né e vamos ver aí quando que chega no SUS para ser ofertada gratuitamente em meio a crise com Israel Brasil recebe ministros do G20 e vamos ser sinceros gente ah porque o presidente Lula falou isso de Israel o mundo não está nem aí né o Antony Blinken veio aqui e falou não discordo dele mas é a opinião dele né e bola segue vamos lá então isso aí não mudou muito a dinâmica né isso não afetou nossa reunião do G20 a caminho do Brasil né para a reunião do G20 no Rio de Janeiro Sergei Lavrov ministro da Rússia visitou Cuba e Venezuela governo contratou uma empresa laranja para fazer obra em Mossoró no presídio federal o governo federal contratou uma empresa em nome de um laranja para fazer obra de manutenção dentro do presídio o presidente o dono dessa empresa contratada recebeu auxílio emergencial ele é morador né lá de Ceilândia na periferia de Brasília e ele é o dono dessa empresa que fez a reforma no presídio de Mossoró e que a gente acredita que está por trás da fuga desses dois detentos do comando vermelho pretos e pardos são 55% da população mas 69% dos que vivem sem esgoto adequado no Brasil então nós temos um problema sério de saneamento lembrando que saneamento é água tratada esgoto tratado água da chuva canalizada né captada e também o lixo coletado então você vê que 69% dos pretos e pardos não tem esgoto não tem esgoto irão dizendo né Guiana perto de nós né ali no Amapá ali do lado do Amapá isso aí né em Santana a gente tem a Guiana né a Guiana que está ali perto do Amapá e de Roraima e a gente tem então o porto de Santana né é importantíssimo o porto então infelizmente né nós temos aí grande parte daqueles que não tem esgoto tratado é justamente a população preta e parda presidente Lula confirmou junto ao Lavrov que vai ele vai a a Rússia né se o Putin não vem eu vou até o Putin que que Aline disse tirando todos os resquícios de quase 400 anos de escravidão né de não conhecer sua origem sua história da própria nacionalidade né toda a cultura do seu povo ser proibida demonizada negligenciada valeu né é porque às vezes a gente eu entendo quem 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 falou né que não precisa de ficar falando que é negro que é né todo mundo é igual mas não é não né a gente tem aí é muito muito racismo a gente tem muito preconceito né então é lamentável e muito bem bom ter lembrado aí da contextualização histórica né e de repente Rodrigo quem vê a gente branco Rodrigo é igual a mim também é branquelo igual a mim às vezes a gente tem mais DNA negro na nossa né na nossa genética do que a nossa aparência possa demonstrar então bobo é aquele que mede alguém pela carcaça pela aparência física pela conta bancária né ridículo enfim Lula vai à Rússia e em busca de acordo o governo adia por mais 90 dias a entrada em vigor da portaria que restringe trabalho aos feriados tá virando uma novela pode ou não pode trabalhar né durante o feriado então a gente tem aí alguns setores né que querem autorização pra que a gente possa abrir o comércio pra que a gente possa abrir determinados setores da economia nos feriados o congresso ainda tá debatendo o Supremo começa também a discutir o alcance da decisão sobre vínculo trabalhista com o aplicativo você você acha que a Uber ela tem responsabilidade com os motoristas você acha que nós temos que levar direitos trabalhistas aos motoristas da Uber ou que eles próprios teriam que pagar o seu próprio INSS né que eles próprios teriam que arcar aí com qualquer tipo de seguro então essa é uma discussão o julgamento tá acontecendo Flávio Dino que assumiu no Supremo já disse que é a favor né de que essas empresas ofereçam né resguardem os direitos trabalhistas aos motoristas tem empresa que não aceita que diz que tá indo embora do Brasil né e tem muita gente que diz que vá que vá embora do Brasil né e que a gente possa proteger mais os nossos trabalhadores enfim vamos aguardar aí essa essa discussão o Tribunal Superior Eleitoral também decidiu que candidaturas indígenas devem ter uma reserva proporcional tanto de recurso como tempo de TV e de rádio então não apenas para as mulheres e para os negros mas também para os indígenas Lula abordou né a crise da Guiana e da Venezuela na viagem ao Caribe ele falou apenas da gente trabalhar pela paz não quis não quis colocar muito né o foco na Venezuela não quis criticar a Venezuela mas enfim né o Robson ali o Tamaocchio dizendo isso esse negócio aí do Supremo se o Supremo decidir que essas empresas de aplicativo vão ter que oferecer direito trabalhista aí é que vai ter né desemprego se a Uber foi embora enfim Tribunal Superior Eleitoral também aprovou regra que pode levar a cassação de candidato que utilizar de maneira irregular inteligência artificial na campanha eleitoral municipal de 2024 temos o PERSI quero que você saiba do PERSI que é um programa emergencial para recuperar o setor de eventos o setor da cultura e o Haddad já disse para o Lula que é para encerrar esse programa e os setores da cultura disseram que não as entidades que representam o setor de eventos estão se posicionando a favor do PERSI dizendo que o governo não pode acabar a Receita Federal está dizendo que tem muita empresa utilizando de forma ilegal a suspeita do fisco inclui que o PERSI está sendo utilizado para lavagem de dinheiro então de um lado o governo quer acabar com o programa emergencial do setor de eventos e de outro lado tem setores que dizem que não pode que esse PERSI é fundamental o Lula também disse ao Paraguai que não tem como aumentar a tarifa pelos megawatts que a gente compra da usina de Taipu o Lula também viajou esse mês de fevereiro para o Egito e para a Etiópia para tentar também se aproximar dos países africanos ele participou aí do início das reuniões da cúpula da União africana e só para você lembrar gente só para você lembrar quem é o G20 o G20 são os 19 países mais ricos do mundo os 19 países mais ricos do mundo mais a União Europeia mais a União africana tem dois blocos econômicos mais os 19 países mais ricos do mundo a Câmara aprovou um projeto que proíbe e criminaliza quem utiliza serol em pipa então também fica atento presidente Lula acompanhou o anúncio das obras de um túnel ligando Santos a Guarujá hoje também uma empresa chinesa a CRRC ganhou o leilão para fazer o trem ligando São Paulo até Campinas são 100 quilômetros de distância esse trem deve ter uma passagem de 60 70 reais né e deve ser um trem louquíssimo que vai ligar São Paulo até Campinas então obras importantes o Senado aprovou um projeto que vai manter a saídinha apenas para presidiários que estão estudando chega de presidiário ter saídinha isso é uma afronta a famílias que tiveram seus seus entes queridos assassinados entendeu então a gente teve inclusive como é que o nome daquele daquele senador lá do Espírito Santo que é delegado é o Fabiano Fabiano Catarazo Catarato né Fabiano Catarato ele que é o líder do PT lá no Senado líder do PT no Senado Fabiano com com Tarato vota pelo fim da saídinha ele é o líder do PT o partido deu liberdade falou para cada um votar do jeito que quiser e ele diz como delegado é uma afronta nessas tais de saídinha muitos não voltam muitos cometem delito se sair que seja com uma tornozeleira eletrônica né a sociedade sinceramente está cansada claro que algumas organizações ligadas aos direitos humanos dizem que é um atraso a gente proibir a saídinha que isso vai prejudicar a ressocialização dos presos olha que sejam menos saídinhas ah o preso ele tem que tem que ver a vida dele tem que contatar um advogado ele tem que ver algum benefício ele não mas saídinha no reveillon no carnaval dia da mãe dia das mães dia dos pais não é muita saídinha sinceramente é na primeira reunião de 2024 o Copom faz novo corte na taxa selic caiu agora para 11.25 né e o Roberto Campos Neto que termina o mandato dele agora no final do ano já diz para o governo quer que eu corte a taxa de juros reduza seus gastos né o governo gasta demais focado no aumento da receita o governo vê despesas subir em 2023 ultrapassa a marca de 2 trilhões e o Haddad diz o governo está gastando muito porque está pagando tudo que o Bolsonaro não pagou então segundo o Haddad né o governo o que a gente tem que considerar é que esse resultado negativo de 2023 é a expressão da decisão do governo que tomou né a decisão de pagar o calote então segundo o Fernando Haddad o governo do Bolsonaro deu um calote o governo do Lula estaria pagando então o calote e por isso que a gente está no vermelho vazamento de ácido sulfônico né tendo aí causado é um problema seríssimo em Joinville e também outras cidades próximas a Joinville olha o estado que ficou a água do rio né então muitos municípios acabaram tendo o como se diz o ai gente esqueci agora desculpa deu um branco o os recursos do governo federal né que foram liberados para que esses municípios pudessem tratar aí a qualidade da água por conta da contaminação desse ácido sulfônico né por conta aí de um acidente com um caminhão que acabou despejando esse ácido sulfônico no rio Brasil passa a Argentina agora é o país mais endividado da América Latina né então era o que a gente estava dizendo o endividamento está altíssimo agora o Supremo liberou aí Rodrigo se a gente tiver mais de 70 anos a gente pode casar e escolher um regime de bens né a novinha que de repente casar com a gente pode ficar aí com a nossa herança antigamente quem tinha a partir de 70 anos de idade não podia né casar com a a comunhão aí de bens então agora o Supremo decide por unanimidade né o entendimento firmado pela corte que as pessoas nessa faixa etária terão o direito de decidir entre o modelo de divisão do patrimônio no momento em que se casam ou que estabelecem uma união estável quero também falar aqui do racismo ambiental né fechando aqui as nossas notícias eu quero que você raciocine que o racismo ambiental tem muita gente dizendo não existe racismo ambiental tem racismo ambiental principalmente em relação claro que tem essa situação aqui também que eu trouxe mas eu quero que você pense na seca que está fazendo na Amazônia eu quero que você pense por exemplo é indígenas que vivem de coletar tudo que consomem da floresta comunidades quilombolas seringueiros quebradeiras de coco babassu pescadores população ribeirinha caissaras então quero que você raciocine que existem comunidades que vivem de tirar seu sustento da natureza e se você tiver mudança climática você vai você vai comprometer o bem estar dessas comunidades então é isso aí tem racismo de todo tipo tem racismo estrutural tem racismo institucional tem racismo religioso tem racismo recreativo tem racismo ambiental e não dá para tapar o sol com a peneira aceite é como a Aline estava dizendo ali sobre o nosso histórico então a gente tem que fazer sim reparações a gente tem que tratar do assunto dentro das escolas dentro da mídia a gente tem esse papel também de debater a questão dos mais vulneráveis dos mais pobres agora o que não dá é população sem educação ambiental população que joga sofá que joga lixo dentro do rio né ai racismo ambiental agora calma aí né então a gente é o saneamento básico então a gente tem que separar o joio do trigo a gente tem que dar responsabilidade a quem cabe ok gilma minha amada minha querida maraísa né pierla que louco pierla né irã 80 já pode né e a demência hoje tem gente com 70 anos que está a flor da pele na flor da idade brenda querida quero me despedir de vocês quero agradecer cadê francisco muito doido já meteu né pra gente debater aqui também robson tamaok meu querido artêmio gente muito obrigada Eliana Clarissa todos né que acompanharam nosso gabaritando atualidades hoje dia 29 de fevereiro Rodrigo você sabe quanto que um ano é bissexto sempre será um ano bissexto quando ele terminar num número múltiplo de 4 como é 2024 24 é múltiplo de 4 então é bissexto ano bissexto foi criado por Júlio César ele chamou um astrônomo e o cara falou tem que colocar um dia a mais em fevereiro porque o dia não tem 24 horas o dia tem 23 horas 56 minutos e 8 segundos e pra corrigir pra não dar problema na agricultura tem que colocar um dia a mais de 4 em 4 anos então ô Robson e se 2058 né como que vai ver de 4 em 4 se terminar com múltiplo de 8 é ano bissexto muito obrigada né a todos a Aline a Aline dizendo é a mudança do ECA né a gente falou aí do código penal que é a lei do bullying tá na aula do mês passado bullying cyberbullying a gente comentou inclusive as penas texto também horroroso do jeito que escreveram né então a coisa lastimável Clécia obrigada queridos vocês são maravilhosos Catarina obrigada por sempre tá aqui comigo Marcele beijo pra você até o próximo mês último dia de março nós estaremos aqui às 17h30 pra gente começar nosso gabaritando de novo tchau gente valeu tchau tchau tchau